Nós estamos aqui agora no aeroporto de Brasília manifestando aqui na recepção aos senadores contra o PL 131, que visa tirar da Petrobras a obrigatoriedade de participação no pré-sal. A importância dessa luta do pré-sal é que até hoje, todas as gerações até hoje, pagaram o alto preço por o nosso minério ir lá para fora, desde o Pau Brasil até hoje, indo lá para fora, e a gente quer que o pré-sal fique aqui para gerações futuras poderem usufruir disso, e o pré-sal é para a saúde e educação. Essa luta não é só dos petroleiros, e sim de toda a sociedade. Toda a sociedade, todo o país tem que se envolver nessa luta. O pré-sal é para o futuro dos jovens do Brasil.